Olá, corredores e corredoras, eu sou o Josa do Endorphinice e a gente vai falar sobre tênis e corrida minimalista. Mas antes disso, eu queria apresentar para vocês o nosso porta-medalhas personalizado. Você pode conhecer ele agora ou pode deixar para conhecer ele no final desse vídeo. A ideia de falar sobre tênis e corrida minimalista surgiu depois que o Matheus nos enviou a seguinte pergunta. Como começar e quem pode começar no mundo do minimalismo? Bom, Matheus, eu acho que qualquer resposta muito curta para essa pergunta seria uma não resposta. Mas a gente pode arriscar dizendo que todos nós poderíamos nos beneficiar de uma corrida mais natural e minimalista. Mas nem todos nós estamos aptos para ela no momento. E principalmente, nem todos nós estamos dispostos a nos comprometer com um processo de adaptação que seja eficiente e seguro. Depois dessa resposta curta, eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais sem deixar o vídeo ficar muito longo. E eu acho que para começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que são os tênis minimalistas. De forma rápida, sem muitos detalhes, são aqueles tênis que por não terem amortecimento, terem pouquíssima estrutura, drop zero e quase nenhum material entre o pé do corredor e o piso, promovem uma corrida mais natural, com aquela sensação de estar correndo descalço. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha uma nova biomecânica, já que o nosso corpo é levado a correr da forma como ele originalmente foi desenhado para correr. Na teoria, isso ajudaria a diminuir as lesões. Como toda teoria, na prática, é outra história, ninguém conseguiu bater um martelo definitivo da ciência em cima disso ainda. Os adeptos mais puristas do minimalismo ainda dividem os tênis entre mínimos e minimalistas. Os tênis mínimos são aqueles que por oferecerem algum amortecimento mínimo, ou terem algum drop, ou alguma estrutura, inibiriam a sensação máxima de estar correndo descalço. De qualquer forma, os tênis minimalistas, eles promovem uma corrida natural, dando a sensação de estar correndo descalço, ao mesmo tempo que oferece alguma proteção mínima, principalmente para a sola do pé, de coisas como queimadura no asfalto quente, caco de vidro, pedregulho, etc. Então, voltando para a pergunta do Matheus, a minha opinião é de que a maioria das pessoas não está apta a manter uma corrida com tênis minimalista. Mas elas poderiam estar. Eu mesmo demorei bastante para me sentir apto para corrida minimalista. E ainda hoje, uso tênis mínimos, com bastante cuidado, e mesmo assim, não uso eles em todos os meus treinos. Para correr com tênis minimalistas regularmente, é muito melhor se você estiver magro, e com pés, pernas e core fortes, para conseguir manter a postura adequada de corrida por toda a tua corrida. Seja ela uma voltinha de 4km no bairro, ou uma meia maratona dos teus sonhos, ou uma trilha longa e mais difícil. Vai ser muito melhor se você estiver magro, em forma e com os membros inferiores e core fortalecidos. Mas existem muitos corredores em ótima forma. Então, os tênis minimalistas não estão tão distantes assim de muita gente. Seja para todas as corridas e treinos regulares, ou seja como uma ferramenta de transição para treinos mais curtos, treinos de velocidade ou treinos de biomecânica. Ainda assim, a gente não pode esquecer que os corredores não são iguais. É o princípio da individualidade biológica. Assim, a experiência no mundo minimalista vai ser diferente de corredor para corredor. Para alguns, a adaptação ao minimalismo pode exigir um tempo extra e um esforço muito maior para que ele consiga alcançar todos os benefícios de se correr de uma forma mais próxima da maneira como o corpo foi desenhado para correr. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre como entrar no mundo do minimalismo. Essa adaptação geralmente inclui uma rotina de treinos específicos de corrida, treinos educativos e treinos dinâmicos de força como prancha e alguma pliometria. E todos nós, corredores, poderíamos nos beneficiar de uma rotina de treinamento como essa. Mas, quantos de nós pode realmente se dedicar a uma rotina de treinamentos como essa regularmente? A verdade é que os corredores mais recreativos, os corredores fitness, aquela galera que sai correr para correr suave em busca de ter um estilo de vida mais saudável, de manter a forma, até de socializar, ela quer sair para correr e participar das provas sem pensar muito nessas coisas todas. Técnica, educativos, recordes pessoais, assessoria esportiva e tudo mais. E se você é um corredor assim, não tem nada de errado. Se essa é a forma de você ver a sua corrida, de você viver a sua corrida, parabéns, continua assim. Mas se você faz parte desse grupo de corredores, então eu diria que é importante você pensar muito antes de você tirar os seus 21, 25 milímetros de amortecimento entre seu pé e o asfalto para calçar um tênis minimalista, sem amortecimento nenhum e sair correndo por aí. Isso pode não ser uma ideia para você e pode até mesmo te machucar. Por outro lado, se você for um corredor mais comprometido com performance, mais preocupado com técnica, tiver algum apoio profissional, treinar com alguma assessoria, quiser se comprometer com uma rotina de treinos específicos de corrida, fortalecimento muscular, para poder entrar num processo de adaptação correto, primeiro com tênis menos estruturados, depois tênis mínimos e por fim os minimalistas, a corrida natural e minimalista pode sim trazer benefícios para você. Então eu acho que o resumo é esse. Pensa bem se você está apto e se você precisa mesmo de uma corrida minimalista. Eu vou ficando por aqui, mas você ainda pode avaliar esse vídeo clicando em gostei ou não gostei. Você também pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Vai que tem um amigo que está com a mesma dúvida do Matheus. É isso aí, sou o Josa, bons treinos e até a próxima!